Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tava tentando gravar, mas a cortina tava vindo aqui. Então, como que vocês estão? Que Deus abençoe o dia de vocês, né? E eu tô passando aqui pra avisar vocês que hoje nós vamos fazer um vídeo, mas é a compra do mês, sabe? Que a compra do mês a gente fez, só que por enquanto eu não tô gravando, sabe? A compra do mês, assim. Mas, passando aqui pra avisar que hoje nós vamos no mercado e eu vou comprar umas coisinhas lá, sabe? Leite, verdura, essas coisinhas assim, e eu vou mostrando pra vocês, assim. E pra você que não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, né? Pra dar uma ajudinha pra nós. Curte, comente, abriu a cortina. Curte, comente. Oi, amor. Mamás. Mamás? Então, fala oi aqui pro pessoal o quê? Eu mamá. Quer mamá? Então, fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Manda um beijo, pessoal. Faz um coração pro pessoal, então. O coração dela. A Júlia. Fala oi, Júlia. Oi. Olha lá. Fala oi, pessoal, que nós vamos gravar um vídeo pra eles hoje. Pode desmanchar esse coração, pronto. É até agora, coração. Então, gente, daí eu vou ir gravando pra vocês, tá? Mas eu tô passando mesmo agora pra desejar uma boa tarde pra vocês, né? Que é tá... Olha aí a situação, Ana. Deixa a mãe terminar o vídeo, amor. Já a mamãe dá o mamá, tá bom? Ai, linda. Daí, passando aqui pra avisar vocês que vai sair vídeo hoje. E eu vou ir mostrando pra vocês daí. E pra desejar uma boa tarde a todos. E que o dia de vocês, né? A tarde de vocês seja abençoada, né? E pra você que não é inscrito no canal, você curte, comente, compartilhe. E se inscreva no canal pra estar nos ajudando. E que Deus abençoe a todos. Ah, e o vídeo vai sair lá por umas... 8 horas. Umas 8 horas eu posto o vídeo pra vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e tchau.